Vou milho passando aqui rapidinho no começo do vídeo pra falar pra vocês novamente da Loja Quack, mano. Tá aqui, ó, tá tendo descontinho aqui de Pokémon, se você leva três você consegue pagar dois, com Pix ou Paypal. Lembrando, tem várias outras coisas, mano, como os acessórios de animes, bonecos, camisas, ó, acessórios, mano, tem muita coisa mesmo aqui, é, no site da Loja Quack, mano. Então se você quer conhecer, mano, lembrando, tá aí na descrição, é, use o Copocoyaco que tá dando 15% de desconto pra vocês, ok? Ok? Loja Quack, mano, tá aí na descrição, Loja Geek aí, frete grátis pra todo o Brasil nessa semaninha, mano, ok? Então, cole lá e bora pro vídeo, mano. E aí, família, mano, beleza? Valeu Quack trazendo mais um vídeo pra vocês, mais vida nossa jornada pessoal aqui, cara, no nosso pessoalzinho, né, mano? Família, como vocês podem estar vendo, eu não tô em cerulha e nem vermelho, mano, eu estou em selado. Quack, o que você tá fazendo em selado? Primeiramente, mano, deixa o like aí embaixo, cara, que eu vou explicar várias coisas pra vocês, né, falar pra vocês várias coisas, no caso. Deixa o likezinho, comenta o que você tá achando dessa série e, por favor, mano, compartilha e chama a galera pra jogar pessoal também, ok? Antes de começar o vídeo, mano, vamos evoluir logo o nosso Magnamite, né, que eu consegui já upar ele, né, já tá level 31. Vamos evoluindo pra Magneton e eu vou falar pra vocês o que eu estou fazendo em selado, ok? Aí, nosso Magnetonzinho, mano, ó, cor linda, rapaz, ô, Pokémon bonito. Pronto, aqui, ó, Magneton, mano, agora nós aprendemos o Tri-Ataque, que é, ó, aprendemos o Tri-Ataque, né, perdeu a outra habilidade, aprendeu o Tri-Ataque. É, família, pra quem não sabe, sabe, não sabe, né, sabe, no GBA, mano, selado é conhecido pelo seu shopping, né, onde vende várias coisas e compra várias coisas, mano. É, o shopping, no caso, tá aqui, mano, é aqui em cima, tá certo, ele. É, lá nesse shopping, galera, eu vendi todas as minhas dolls e todas as minhas pedrinhas, minhas tablas, mano, né, pra quem não sabe, é, alguns pokémons do tabletes, que são tablas, no caso, de pokémons, né, cara. Por exemplo, tablas de pokémons do tipo metal, né, papapá, eu não sei se eu já cheguei a dropar aqui e mostrar pra vocês em vídeo, eu não sei, mas eu tinha dropado alguns e vendi todos, né, cara, eu vendi todos aqui, mano. E olha o HD que eu fiquei, mano, fiquei com três notas azuis e umas notinhas boas, eu também dropei esse token aqui, mano, que é um hunt token, ainda tô com meus dois TMs aqui, né, e esse TMs aqui, família, eu consegui, já já falo pra vocês, eu não consegui, vamos primeiro de parte em parte, né, cara. Tá aqui, aqui é o shopping, mano, aqui você pode vender várias coisas, é vender, né, no caso, não tem como comprar stands, eu fiquei mó triste, mano, não tinha como comprar stands aqui, eu não vi, né, no caso. Aqui eu vendi minhas dolls, ó, como você pode tá vendo, eu vendi minhas dolls, fiquei bem rico aqui, é, aqui eu vendi as minhas table, ó, essas coisinhas aqui, galera, ó, são essas coisas aqui, table, é, e aqui só, ele só compra stone, ele não vende, mano, ok? É igual no GBA mesmo, né, o shopzinho, aqui em seu lado também tem o cassino, então sempre que eles vêm logo pra cá, dê um upado nos meus pokémons, né, no caso, o meu Nusleaf, ele aprendeu o Nusleaf Tornado, aqui ele tá, leva 25, 26, eu não vou batalhar com a Mish nesse episódio, mano, pelo fato de eu precisar upar meus pokémons ainda, né, vou upar o Nusleaf 30, eu vou upar o Gloom 30, é, deixa eu ver aqui, meu, table já tá, já leva 40, mano, ah, já tá 40, velho, caraca, table já tá upadaço, É, vou ver se eu pego 35 Magneto pra liberar a discard pra ele, enfim, né, mano, vamos forte lá pra Mish, porque ela é bem complicada, onde eu consegui esse Bubble Bean? É, como quem não sabe esse Warwick Howard aqui, mano, ele fica dando missões pra vocês e fica dando prêmios, a última missão dele agora que eu fiz foi de ter 50 pokémons na Pokédex, mano, ó, Pokémon, mano, agora ele não pode me ajudar, creio eu que eu não tenho level, mas eu fiz a missão dele de 50 pokémons na Pokédex e ganhei um TM Bubble Bean, como vocês podem estar vendo aqui, mano, É, e cara, isso é muito da hora, porque eu não sei, tipo, eu não sei o que a TM Bubble Bean faz, tá ligado, eu não tenho nenhum pokémon que tenha essa habilidade, né, então eu vou ver aqui, mano, se eu posso utilizar aqui no meu, no meu pokémon aqui, no meu Poli Wheel, mano, deixa eu ver se eu consigo utilizar nele, ahn, não é assim que utiliza, né, cara, ou não é mesmo que utiliza TM, mano, pô, na moral, ou ele não pega Bubble Bean, mano, pô, na moral, pera aí, né, cara, Vamos ver aqui golpes, aqui, ó, Rain Dance, Drop Pump TM, vamos ver se ele tem Bubble Bean aqui, mano, Bubble Bean, mano, tá aqui, velho, causa dano e tem uma chance de 10% de reduzir a velocidade do alvo por um turno, hum, ok, mano, mas Bubble Bean agora não vai ser tão útil pra mim, né, mano, creio eu que o Rock Tomb até vai ser mais útil do que ele, mano, e o Thunder Wave também, Rock Tomb é da hora, hein, mano, dá pra me vender TM também, só não sei onde ainda, mas ok, eles vão ficar aqui guardados, E como eu já tenho 50 pokémons da Pokédex, galera, né, eu acho que eu vou voltar lá em, e esse dinheiro aqui eu não sei se dá pra comprar o One Bike, depois eu vou ver, mas eu vou dar uma voltada lá em Palette, mano, é, descendo aqui não tem nada, né, ó, isso aqui leva nós pra onde? Leva nós lá pra Fuchicia ali, né, mano, ele já é Fuchicia, cara, enfim, eu vou dar uma voltada lá em Palette, rapidinho, mano, deixa eu ver aqui no Flytex pra onde é aquele, táxi pra onde é que ele leva nós, mano, deixa eu ver, é Safran, Cerulha, Lavender ou Vermilion, mano, Hum, tem nenhum lugarzinho mais perto de corra pra mim, né, cara, então eu vou no Fly mesmo aqui pro lado, ó, enfim, vou chegar lá em Palette, eu vou ver qual é, porque o ajudante do Professor Cavalho tem uma missão, né, de 50 pokémons na Pokédex, então eu vou ver o que é que eu ganho, peraí, família, venham já com vocês, mano, quando eu chegar lá. Pronto, família, chegamos aqui, cara, se eu não me engano é esse primeiro assistente aqui, cara, deixa eu ver aqui, mano, ai, cara, ok, mano, deixa eu ver se é tu, mano, que tava querendo uns 50 pokémons, velho, que eu já tenho, mano, sim, trouxe, aqui está sua recompensa, qual é minha recompensa, tio? Qual foi minha recompensa, mano? Mano, é sério que a minha recompensa foi se... Eu não acredito que foi isso, não, ó Ô, brother, na moral Tu manda o... Mano, a recompensa do brother Lá, um random, foi melhor que a tua, tio E tu, mano? O que é que tu dá, mano? E eu roquei, e aí? Tem alguma missão, mano? Caraca, menor, olha a recompensa desse Skaba, velho, o cara me deu 5 mil Ponto de experiência, mano, não mudou nada, velho Eu tô quase nível 37 ainda, do mesmo jeito Caraca, menor Na moral, mano, ó Meu Deus, mano, olha a missão desse brother Olha o que cara me deu, velho Ai, caraca Enfim, vamos voltar lá pra selada pra ver o que é que tem de interessante Para fazer Eu tenho que fazer uma missãozinha também do Assistente do Gary, né, cara? Do ajudante do Gary também Um amigo do Gary lá, que eu ganhei a primeira box Tá ligado? Que veio o Grime Eu tô fazendo uma nova, só que essa nova Eu preciso de Eu preciso de 20 bubis, mano Eu não sei onde é que E o 20 e outra coisa E cascos, se eu não me engano Eu não sei onde dropa isso Creio que bubis deve dropar de De, sei lá, mano Gloom? Talvez Não sei, cara Enfim Vou voltar pra lá de novo, cara Deu me livre, mano Nunca mais faça missão de merdinha aqui, velho Desse Skaba Querem Deus, pai Olha aqui, família, mano Cheguei aqui em Viridia Tô viajando de balão pra safra, menor Respeita, cara Esse jogo é muito bom, cara Caraca, mano Que jogo bom, menor Que jogo bom, cara Como é que eu tô viciado num jogo, cara Caraca, mano Nunca tinha viciado num Pokétibia Desde o PBR, né, mano Foi o último Pokétibia que eu viciei, mano Esse daqui, caraca, menor Olha isso, tio Olha isso, mano Vai demorar chegar aí, irmão Na moral Vai demorar chegar Corre Corre Será que tem como pular aqui de cima, mano? Só tomar um Pokémon aí Vai pedir outro voando com nós, brother Caraca, mano Olha que da hora, mano Bora, chega, mano Vai chegar nunca Ih, safra É tão longe assim Alô Alô Obrigado, meu filho Obrigado, viu, mano Deus abençoe Obrigado, viu Chega bem safra um city É, eu não cheguei a ver muito O, ó Aqui é fly, né, mano Eu não cheguei muito a ver, né Safra o mesmo Tá ligado? Não cheguei a andar muito em safra Mas aqui tem flytax, ó Tá aqui a sylphcó É a sylphcó, né Sculps, não, velho Casa de guilda Pocket Market Berry Shop Food Shop And Fortuny Shop Tá bom Depois nós chegamos em safra Não é a nossa metinha Por hora Mas Tá aí, cara Então nós vamos O que é que nós vamos fazer agora? Cara, o TM Bubble Beam, família Ah, nós vamos tentar comprar bike, né O TM Bubble Beam, meus lindos O que é isso aqui? Tem um cara aqui Um Old Man E aí, cara Tem Bubble Beam eu tenho, mano O Poli Will tem essa habilidade, velho Depois eu vim ver Você já conhece nosso DQ? Ele trabalha nesse todo tipo de Pokémon Mas se você tem um Pokémon aqui Você pode ver seu status Caso acontece, você pode deixar Vou sacar um Pokémon aqui É... Sacar, mano Como é que eu saco aqui, cara? Você não tem nenhum Pokémon Sendo treinado por mim Neste momento Você pode deixar Ah, da hora, cara Da hora Quero deixar um Pokémon contigo, mano Deixar Ah, só leva 70? Ah, pra merda, então Queria mesmo Então vamos subir aqui Vamos subir, mano Cara, que é graça, mano Fica metendo graça aí Vamos ver se nós conseguimos comprar a bike Eu acho que Pra comprar a bike, mano São 10 notas azuis, velho São 10 mil, tá ligado? Então são 10 notas azuis Acho que não é só uma, não Eu acho Vamos ver, cara Se for Tão lascado, mano E o que nos resta Vai ser upar o nosso Pokémon Tá ligado? Mas bem, eu tô riquinho, mano Tô rico Pra falar a verdade Eu tô rico, mano Tô rico demais Né? Depois eu tenho que dropar esses Bulls, mano Se alguém sabe onde é que dropa Bubis, família? É aquele cor do Bubassauro, mano Aquele coisa verde, tá ligado? Ou cascos Que eu não sei que cascos são esses Mano, não sei onde Até aqui, é do Gary Assistente, mano Eu tô fazendo a pesca Eu não sei o que vem nela, mano Ai Cara, é negociar, mano Eu posso comprar um Eu posso Família Família GG Meu Deus, mano Nós temos uma bike Galera, nós temos Coloca no slot correto Tá aqui, papai Mano Ô, na moral Essa é a velocidade da bike? Ô, mano Aumenta mais um pouquinho ADMI Caraca, nós temos uma bike, mano Que felicidade, velho Na moral, mano Eu nunca pensei que eu ia ter uma bike nesse jogo, velho Eu pensei que era alguma task Mas tá aqui, família E ainda sobrou dinheiro pra nós comprar umas poções Ou umas pokebolas Porque, pô, nós estamos precisando de muita pokebola, velho Nós não temos pokebola, tio Nós precisamos de comprar umas pokebolazinhas Eu vou aproveitar e comprar logo Se não Eu me esqueço, mano Caraca, velho O videozinho Muito bom, cara Muito bom mesmo A minha pesca tá level 35 já, viu É, level 50 É a última pesca Quero ver o que é que esse cabo ali vai me dar Né, que ele disse que eu tenho que upar Level 50 Então vamos upar já já aí, né Com o tempo Vou upar na pesca Que eu vou até upar no meu É, Nusleaf No, ou É, o Nusleaf E o Magneton lá E até mesmo o Gloom Negociar, cara Mano, eu vou comprar umas 100 Ultra Tá bom? Tá bom? 100 Ultra Ball E eu vou comprar também, cara Eu quero 100 bichos desse aqui Eita, mano Vai se bora o meu dinheiro todinho Fico lascado, velho Deixa eu ver quanto sobrou É, vai se bora o meu dinheiro todinho Não vale a pena, não Posso comprar 100 desse Pronto, 100 desse aqui é de boa Ok, 100, tá bom É, Pokémon Revive, mano Eu posso comprar pelo menos uns 20, né Só pra ter Pronto, mano O dinheiro é pra gastar mesmo Tá aí, velho Sobrou esse dinheirinho aqui Vai ficar guardado Compramos algumas coisinhas Valeu a pena demais essas compras Até gostei Né, tô nem vendo Tá bonito, tá bonito demais Eu não tô nem vendo É, vamos lá, Mish Que eu vou mostrar pra vocês Como tá lá, né, cara Como tá difícil, né Derrotar os Pokémons lá É, eu tô de vez em quando Batalhando, né Com as ações gigantes dela Pra ganhar o XP Mas nem sempre eu ganho, mano Tô perdendo de vez em quando Deixa eu dar uma tirada aqui No, no Pidioto, né, mano Vou tirar o Pidioto Vou colocar o Kingler, mano O Kingler eu peguei level 30 com ele Ele aprendeu o Krabbe Hammer, né, mano Que é a habilidade dele, ó Krabbe Hammer, velho Agora o bicho é quebradinho Enfim, vamos lá no ginásio Né, só uma batalhinha mesmo Pra acabar o vídeo Pra vocês verem Como tá um pouco complicado, mano Esse negócio de É, como é que eu posso falar Mas esse negócio de energia, mano É bem chato até Mas como é sistema do game, né Não pode fazer nada, mano É, demora muito Eu comprei o bagulho Que dá mais energia Mas mesmo assim Ela demora muito Creio que é porque Toma status Agora eu tenho que trocar aqui, mano Lembrar desse bagulho, ó Tá trocado, tá ligado Mas é o bagulho de energia também Tá ligado, mano Ok, eu perdi pra essa mulher aqui Eu ganhei da outra Eu já ganhei daquelas duas de baixo Bota só essa daqui E o resto Você não vai segurar a minha tsunami, garoto Mano, deixa eu começar com o Magneto aqui Pra tu ver Ah, eu não posso batalhar contigo Não, de boa Eu vou com outra ali Que eu perdi pra tu, né Fiquei com essa mulher aqui, então É, mano Relaxa, mano Que é o tempo que eu não consegui batalhar com ela De Ogong De Ogong, mano O que tem a ver Mano, essa bicha aqui é muito quebrada, velho Ela usa esse bicho aqui E meu Pokémon não dá dano nela, tá ligado Vou mudar pro Gloom, mano Muda pro Gloom Muda pro Gloom, caraca Muda pro Gloom Muda pro Gloom, cara Por que não mudou pro Gloom, mano Ah, meu Pokémon tomou muito dano, velho Nossa, aí é tristeza Vamos ficar usando o Grote aqui agora, né Ó, tô quase leva 28 Acho que se eu matar esse Pokémon aqui Eu pego leva 28, mano Bora, bora Ó, mano Vai simbora, velho O bagulho, mano Matamos, né Sobrou o De Ogong agora Puta merda, o De Ogong tem a habilidade de tipo planta Ô, tipo É gelo, né Será que tu leva muito dano nesse bicho aqui? Toma Toma Porra de diabo Porra de água Tá, mano Taipose é incrível, né, velho Peraí É água, né Tu, tu é água Tu é água Tu é água Ó, mano Já tô sem energia, cara Tipo, eu não entendo, mano A energia demora muito a voltar, tá ligado? Olha isso, mano Deixa eu deixar pelo menos ele Eu vou ficar só no Absolve, mano Olha, ó Só que a energia demora muito a voltar, mano Vou ficar só no Absolve No Mega Dry aqui Que são duas coisas que vai recuperando vida E ao mesmo tempo eu vou dando dano Deixa eu tacar um Acid nele pra ver se ele coi Deixa eu dar o Grote aqui, mano Grote Giga Dry Não, Giga Dry não dá Ó, eu já tô sem como, mano Maluco Sei lá, velho Nossa, na moral Não sei Não sei mesmo, mano Deixa eu botar outro Pokémon aqui Toma um Crab e Heming na boca aí, tio Toma 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 Toma, desgraça Toma, desgraça Ai Ai Mano, eu ganho de tu Eu ganho de tu De tu eu ganho De tu eu ganho, mulher É nem doida Toma um Crab e Heming de novo Mano, deixa eu botar aqui, mano Nosleaf agora pra acabar contigo Por quê? Acabei de ir Acabou o tempo Tem tempo Ahn Onde está o seu Pokémon Vixe, eu não posso ficar trocando não Acho que tem quantidade de trocar, hein Caraca, menor Oxi, mano Caraca, eu perdi A mulher me expulsou, velho Do ginásio dela Mas é isso, família, né, mano Nós vamos upar nosso Pokémon É, esse bagulho de energia Eu tenho que aprender muito sobre isso ainda É bem chato ainda Quem souber uma forma De manter sempre a energia alta Se tiver uma forma Fala aí, mano É bem importante mesmo Aprender isso Até a galera que não sabe Aprender também Lembra, eu sou iniciante no jogo, né, mano Já tem gente avançada Só olha a casa desse brother aqui, mano Olha a casa desse brother Nós tentando morrendo Pra capturar Pokémon O cara já está com 3 mil shines aqui, mano Enfim, família Obrigado a todo mundo Que a comecei o vídeo Até aqui, mano Tamo junto Temos uma bikezinha Deu uma dica pra vocês aí, né, cara De ir lá pra seu lado Você pode ir no Fly Você vai chegar lá Vender essas coisinhas aí, mano Que você dropou, né Tanto as tablezinhas Quanto o Poké Doll Dá um HD bom, ok Enfim, tamo junto Um abraço a vocês Até o próximo vídeo Falou e valeu